E vai trazer algumas informações também que foram compiladas pela KPMG de Londres. A KPMG, os senhores sabem, é uma das quatro grandes empresas de auditoria do mundo. Os membros do Congresso, por nos receber aqui, é uma verdadeira honra de ter a oportunidade de falar com os senhores aqui no Congresso. Um breve comentário. Algumas partes da minha apresentação podem coincidir com algumas outras, mas não necessariamente vejo isso como um problema, porque eu vou tentar falar de um ângulo diferente, de uma perspectiva de uma associação de negócios. O segundo comentário é que antes de falar sobre o tópico que me encabe, que é taxação, eu gostaria de fazer um outro comentário. Embora estejamos aqui para falar sobre como os jogos devem ser regulamentados, acho que é importante para que os elaboradores de políticas se perguntem e a indústria como um todo se pergunte por que nós queremos regulamentar a indústria de jogos online. E em termos de elaboração de política, quais são os objetivos que a legislação está tentando chegar? E é muito crítico responder essas perguntas antes de avançarmos para a criação da legislação. Na nossa experiência, efetivamente, existem três razões principais pelas quais os governos querem regulamentar a indústria de jogos. A primeira é controlar o mercado, garantir que esses operadores que estão presentes no mercado são regulamentados e sob o controle do governo e autoridades, garantindo que o governo saiba o que está acontecendo ali. Isso é importante para o governo. A segunda, uma coisa que já foi falada, os consumidores precisam ser defendidos do possível dano causado pelos jogos, especificamente. Isso é sobretudo verdadeiro para pessoas menores. A gente não quer que os menores acessem os sites de jogos, então a gente tem que garantir que eles não consigam fazer isso. E o terceiro objetivo, possivelmente um dos mais importantes da perspectiva governamental, é aumentar a receita de impostos. E a indústria de jogos online já se provou que é uma grande fonte de impostos para vários governos. Para conseguir esses três objetivos, acreditamos que os políticos precisam aplicar as condições corretas para tal. E uma dessas condições, isso particularmente vale para a taxação, que é o assunto que a mim cabe falar hoje. É um critério chave para definir a taxação, para chegar a esses três objetivos que eu acabei de elencar. Em termos de taxação, isso levanta duas questões. A primeira é a definição da base de impostos. Já falamos um pouquinho sobre isso, mas vou falar um pouquinho mais. E a segunda é a taxa. Quando tem a ver com a base de impostos, existem efetivamente duas opções que estamos encarando. A primeira é o retorno da taxa, do imposto. O imposto é baseado na quantidade de jogos que... Tudo que é apostado, isso não é um bom reflexo das receitas geradas nos mercados de jogos online. A gente acredita que o sistema é ineficiente, porque ele impede que os operadores deterem o mercado. Não é atrativo para os consumidores, que tem a oferta de um produto sem vantagem. E em termos fiscais, também é inoperante, porque gera pouco retorno. Outro sistema que nós promovemos sempre que podemos é baseado em GDR. Receita obtida pela... Receita bruta pelos jogos. E a diferença entre quem entra, ou seja, o que os clientes, como os jogadores, pagam... É a diferença entre o que entra e o que sai, ou seja... Obrigado. Ou seja, o que os operadores pagam de volta para os clientes na forma de lucros. Isso é, de longe, o sistema mais eficiente, porque, repetindo, é atraente para os operadores, é competitivo para os clientes, porque permite que eles acessem produtos competitivos. E também é, mas são, em termos de impostos, porque, do ponto de vista prático, permite que os laboradores de lei obtenham taxas mais altas, que sejam melhores taxas para vender para o público. Com base nessas experiências, uma coisa que eu tinha esquecido. A segunda questão que eu preciso mencionar é a taxa, existem várias taxas que podem ser aplicadas no imposto, nesse modelo GDR, mas a melhor é entre 15% de um lado e 125% de outro, em países que... Dinamarca, Suíça, Espanha, Reino Unido fizeram taxas entre 15% a 25% em todos esses países, conseguindo regulamentar o mercado com êxito, garantindo que eles atraíram os operadores para o mercado. Com base nessa experiência, nós pedimos que a KPMG fornecesse números sobre o tamanho do mercado de jogos aqui no Brasil e quais seriam as quantidades de impostos obtidos a partir de então. A KPMG desenvolveu um modelo que é baseado no regime de licença, licenciamento, aberto para todos os operadores internacionais e também é baseado no imposto de GDR de 20%. A conclusão trazida pela KPMG é de que, se nos jogos de cassino ou de esportes online fossem regulamentados, isso geraria mais de R$ 6 bilhões por ano apenas para esportes e cassinos. Isso também geraria mais de R$ 1 bilhão por ano em receitas de impostos. Isso são números muito significantes, que podem colocar o mercado brasileiro possivelmente entre os três maiores mercados do mundo de online, regulamentados, óbvio, e poderiam colocar o Brasil em algum lugar entre o Reino Unido e a Itália. Então, esses números foram produzidos há dois anos, estamos no processo de atualizá-los e, assim que eles forem disponibilizados, será nosso prazer compartilhá-los com os parlamentares e interessados do Brasil nesse mercado. Assim eu concluo e gostaria de agradecê-los. Nós que agradecemos ao Sr. Pierre Tounier... Obrigado, Sr. Pierre Tounier.